Café suave, forte, coado ou expresso, o jeito não importa. O importante mesmo é começar o dia com a ajuda daquele que é o queridinho dos brasileiros. O café é tão apreciado que mesmo com a crise econômica causada pela pandemia, registrou aumento no consumo. O crescimento em todo o país foi de quase 2% em 2021. O Brasil é o segundo maior consumidor global do café, com mais de 21 milhões de sacas de 60 quilos no último ano. Goiás também é destaque quando o assunto é café. Por aqui, a área plantada passa de 5 mil hectares, com uma produção que chega às 260 mil sacas do café arábica. A Virgínia é uma das café lovers, como dizem por aí. Ou então, no bom português, apaixonada pela bebida. Mas nem sempre foi assim, viu? Quem conhece ela hoje nem imagina que até completar os 33 anos, a empresária sequer gostava de café. Formada em tecnologia de alimentos, foi há mais ou menos 5 anos que a paixão começou. Eu fui fazer um estágio em Piracicaba, e meu orientador e minha amiga que me recebeu na casa dela eram apaixonados por café. Mas eu não gostava, e eles ficavam insistindo, como que você não gosta de café? Eu falei, gente, café é uma coisa amarga, ruim. Eles, não, isso não é verdade. Café não é assim, não. Café bom tem café bom e tem café ruim. E ficaram insistindo. Acabou que me levaram para a cafeteria, minha amiga comprou café para me servir todo dia de manhã, e eu descobri que tinha café diferente daquele que a gente tinha costume aqui, que a minha mãe fazia, que era aquele café bem preto, que fervia, passava no quadro com aquele quilo de açúcar e que ficava ainda aquele amargo residual na boca. Então a gente foi, conheci isso e voltei de Piracicaba apaixonada por café. De volta a Goiás, a empresária não parou de procurar informações sobre a bebida. Livros, internet, pesquisas, até chegar a uma pós-graduação na área do café. E foi ali que tudo mudou. Eu estudei um pouquinho mais sobre as variedades, as qualidades, os processos, e apaixonei. E nesse mundo eu envolvi. E logo depois, eu resolvi abrir uma cafeteria, onde eu fiz um pouquinho mais ainda para poder estar servindo e apresentar um café de qualidade para o pessoal da região. O forte da Virgínia é justamente o café puro. Ele é saboroso e tem um aroma inconfundível. Esse café comum do dia a dia que a gente encontra com mais facilidade no mercado, que tem um preço mais acessível, é um café que tem algumas impurezas. Mas essa impureza é permitida por uma legislação. Eles torram muito esse café para mascarar esse sabor do milho, da soja, que é adicionado junto, porque isso rende, o custo fica melhor para o produtor. O café comum do mercado, quando você toma, você fica com aquele amargo residual da boca. Esse café especial, esse café puro, quando você toma uma bebida limpa, você vai ter várias notas. Você vai ter uma nota, dependendo do grão, se é um borbom amarelo, se é um catuaí, se é um borbom vermelho, se é um arara, sem ter adição de nenhum desses ingredientes. É só o método mesmo e o grão que faz isso. Lembra no começo desta matéria a imagem da Virgínia acompanhando de perto a produção de cafés? Pois é, olha só estas outras imagens. É que parte do trabalho, que já se tornou diversão, inclui visitas a fazendas de produção do grão. Muito conhecimento que ela compartilha, é claro, com um sorriso no rosto. Eu sempre brinco com o meu esposo, eu quero trabalhar só viajando, conhecendo fazenda. Só trazendo novidades, só passeando, conhecendo, porque é muito bacana, é muito bonito. E quem trabalha com café na fazenda, eles têm paixão. Eles estão todos ali, eles estão assim... Quando eles tomam aquela xícara de café que ele plantou, que o outro colheu, que o outro secou, você vê o prazer que eles têm. Não é um trabalho qualquer. Pessoal, e para que o café fique com aquele sabor puro que a gente tanto falou nesta reportagem, os métodos de filtragem são muito importantes e fazem toda a diferença. Por isso a Virgínia já preparou aqui para a gente uma mesa, porque, Virgínia, a gente vai ensinar alguns métodos para que o pessoal faça em casa um café puro e muito saboroso, né? Com certeza. E me fala uma coisa, o primeiro método que você vai ensinar para a gente, então, qual que é ele? Esse é um método, ele é um V60, um rário. A gente pede o pessoal conhecido como rário, que é um método japonês. Então eu vou começar explicando para você, Gabriel, para vocês aprenderem o que faz a qualidade. Parece que não, mas essa escaldagem do filtro de papel é muito importante, porque nesse momento aqui a gente vai... Duas coisas vão acontecer. Você vai tirar o residual de celulose, do sabor do papel, e a segunda coisa, você vai aquecer o recipiente onde você vai receber o café. Na cafeteria, como a gente tem que ter um padrão para a gente estar sempre com a mesma qualidade de café, a gente usa balança. Mas em casa, a pessoa que não tem uma balança, ela pode padronizar o seu paladar. Como eu olhei em casa e muitos clientes meus, eu ensino sempre faz. Uma colher de sopa bem cheia de café para um copo raso de água de copo americano. Gente, e tenho certeza que todo esse processo faz muita diferença no final, né, Virginia? Com certeza. Agora aqui, esse aqui, a gente já tem um bule gotejador. O que faz a diferença desse bule? Ele não vai cair água de uma vez, o pó não vai esparramar para todo lado. Ele vai ter um padrão. Nem se você quiser, porque esse bico gotejador, ele faz isso aqui, ó, leve, devagar. O fluxo é lento. Então você coloca uma quantidade, aguarde um minutinho, e finaliza seu café. Café coado, prontinho, tá cheiroso. E agora é aquela hora que a gente tanto espera, que é a hora da verdade, para saber qual é o sabor desse nosso café puro. Vamos para a hora que mais a gente esperou tanto, né, Virginia? Isso. Isso aqui, o pessoal até estranha, que ele tem uma cor clara, tá vendo? Porque ele é um café puro e ele não precisa ter aquela torre excessiva para mascarar sabores. Muito pelo contrário, tem que ser uma torre bem equilibrada para você ver as nuances dele todinha. Aí você vai sentir o sabor dele. Eu sempre falo para o cliente que compra esse café. Não adianta colocar um quilo de pó, que ele não vai ficar preto. Ele não é preto, ele é marrom. Ele é um café puro. É comum, é bom e é muito saboroso, pelo jeito. E a gente vai brindar um cafezinho também. E vamos brindar o nosso café, claro. Chegou a hora da verdade, hein, pessoal? Dá aquela assopradinha, porque não sei se vocês conseguem ver daí. Está bem quentinho, daquele jeito que o brasileiro gosta, né? Sente o aroma desse café. Pessoal, é diferenciado. Garanto para vocês, não estou aqui fazendo média, não. Ele realmente, ó... É muito bom. Não fica pegando... Eu ia falar isso agora. Não fica amargo. É totalmente diferente. Para a gente que toma café no dia a dia, aqueles cafés da empresa, na correria, num barzinho, é diferente. Mas esse aqui é só um dos métodos de filtragem, né, Virginia? Tem mais dois, inclusive. Vamos mostrar, pessoal? Enquanto a Virginia vai preparando o nosso próximo método, é claro, né, gente? Eu preciso continuar saboreando aqui o meu café puro. Segundo método de filtragem, agora a Virginia vai contar para a gente, primeiro, qual que é esse método e o que difere ele daquele que a gente fez agora há pouco. Esse método chama Clever. Esse método é o método inteligente que eles falam. Por quê? Ele tem uma válvula aqui embaixo que o café, ele não sai enquanto eu não colocar na xícara ou no bule. Então ele fica aqui em fusão. O que que acontece quando ele fica mais tempo em fusão? Ele extrai um pouco mais dos aromas e principalmente a cafeína. O contrário do pessoal, todo mundo chega assim, nossa, Virginia, hoje eu preciso de um café bem forte, assim que eu preciso ficar ligado, me dar o expresso. Errado. Porque o expresso é o café que tem menos cafeína. Porque o que extrai a cafeína do café é o tempo de contato da água com o pó. Então quanto mais tempo ele ficar em fusão, mais cafeína ele vai extrair. Aqui a gente vai fazer aquele mesmo método do rário, do V60, que é aquela escaldagem para tirar esse aroma, esse resíduo de celulose, né? A gente vai descartar essa água. Terminando a água, a gente volta para a nossa balancinha para a gente padronizar o nosso café. vamos pesar nossos 18 gramas. Viu que a mesma quantidade de grama de café, de água, o que faz mesmo a diferença é o método. Agora aqui nós vamos para a água, vamos fazer aquela infusão da mesma forma, que é para extrair um pouco mais os aromas. vamos deixar alguns segundos aqui. Agora a gente já filtrou o nosso café, já deixamos em fusão o nosso café, agora a gente vai filtrar. Ficou mais ou menos um minuto, né? Ficou um minuto e meio, mais ou menos, ele aqui em fusão, para extrair. Agora você vai ver como que ele funciona. Olha lá, olha que bacana. De fato, pessoal, que olha em casa, a textura, a cor dele é diferente, né? É diferente. Agora aqui a gente tira, ele para. Então, como eu te disse, tem clientes que gostam de deixar, que ele mantém um pouquinho mais quente, às vezes, tal, e vai. E a hora da verdade é que agora que eu vou ter que experimentar. Uma coisa muito difícil, né, Virginia? Que a gente tem que experimentar um café, uma hora dessa, muito difícil, mas a gente experimenta, eu faço esse esforço. Com certeza. Eu fico na dúvida qual que é mais gostoso, porque todos são bons. A gente fala assim, eu provei o primeiro, eu falei, nossa, muito gostoso, difícil superar esse daqui. Não, não é difícil superar, não. A gente, nossa, é muito bom. Todos são muito bons. Muito bom, pessoal. Esse foi mais um método. Temos o terceiro e último agora, né, Virginia? Qual que é esse terceiro e último? Nós vamos preparar agora, vamos organizar para fazer a prensa francesa, que é um método que não tem filtro de tecido e nem de papel. Ele é esse êmbolo, entendeu? Então, ele dá uma bebida mais turva, um sabor menos limpo, mas com as suas... É especial também, as suas particularidades. Tem alguns segredos para fazer, com certeza. Sim, temos também. Já vou mostrar para vocês. Ótimo. Bora para o terceiro método, então. A gente começa também escaldando, porque, ah, não tem papel, vamos escaldar, mas vamos aquecer para o nosso café. Como ele é um método que vai ficar 4 minutos em fusão, então, a gente tem que aquecer para o café ficar quentinho, para não perder a temperatura. Isso faz com que o café, ele fique um pouco mais encorpado neste método, ou não muda? Ele fica com um pouco mais de corpo pelo fato de não ter a filtragem de papel. Então, eu falo que é uma bebida menos limpa, não em questão de limpeza, né? Assim, menos... Você vai sentir ele turvo, uma bebida que você sente ele mais no seu paladar. E como nas outras, a gente faz essa pré-infusão. 15 segundinhos, a gente já completa a nossa quantidade. Aqui, esse nosso café, nesse método aí de filtragem, ele fica por quanto tempo? 4 minutos. Isso vai ser o café cafeinado mesmo, ele vai extrair bastante a cafeína. Você vai ver que o pó dele, ele subiu, ele vai ficar aqui, aí depois a gente desce esse êmbolo e filtra o café. E dessa vez, pessoal, uma coisa muito difícil, acompanhamento aqui de um pãozinho de queijo. Não tem quem não goste, pessoal, de um café que com certeza... Hum... Não, o cheiro desse aqui tá diferente. Diferente, né? É diferente. Ele é mais... Parece que tem mais aroma, né? É, ele tem mais aroma. É por causa do tempo de infusão? Sim. Agora chegou a hora. Ficou diferente a cor dele. Ficou, pessoal. Vou pedir pro Thiago chegar mais próximo aqui. Thiago, dá uma olhadinha um pouquinho mais turvo. Ele é um pouco mais encorpado, né? Sim. E chegou a hora que a gente tava querendo pela terceira vez se dar bem nessa matéria. Bom, o que eu acho mais engraçado, até comentei com a Virginia há pouco, não tem açúcar, porque ele não precisa de açúcar e não é amargo, gente. Foram três métodos de filtragem diferentes, três cafés sem açúcar e que em nenhum momento eu senti a boca amarga, aquele negócio, nossa, tá faltando açúcar por aqui. Pelo contrário, não tá faltando nada por aqui. Quando você respira, depois que você toma e você fica com aquele aroma muito gostoso. Não dá vontade de tomar água, sair correndo e limpar o paladar. Você quer ficar com ele no paladar. Essa foi a Virginia. Virginia, obrigado pela sua entrevista. Uma entrevista não, obrigado pela sua aula, uma verdadeira aula sobre cafés puros. Eu vou ficando por aqui na companhia da Virginia que muito entende sobre o assunto e claro, né gente, na companhia do meu bom cafezinho e também do meu bom pão de queijo. Pra você, até uma próxima e fique aí com essas lindas imagens. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto